Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a CanaSol, vamos agora às notícias do agronegócio. Cadastro de imóveis rurais já pode ser feito via internet. Os proprietários de imóveis rurais, pessoas físicas ou jurídicas, já poderão fazer a inclusão cadastral da propriedade no Sistema Nacional de Cadastro Rural do INCRA, por meio de internet. A novidade está disponível ao público desde a semana passada. A nova ferramenta tende a facilitar e simplificar a vida dos produtores rurais, que antes precisavam se deslocar até uma unidade de atendimento da autarquia para realizar a inclusão cadastral de sua área. Todos os imóveis rurais devem ser cadastrados junto ao INCRA. Quem não fizer não conseguirá obter o Certificado de Imóvel Rural, o CCIR. Da mesma forma, o cadastro deve ser atualizado sempre que ocorrerem alterações como mudança de área, de titularidade, de exploração ou da situação jurídica. O preenchimento do cadastro será feito por meio do CPF ou CNPJ no endereço cncr.cerpro.gov.br.dcr. A partir da informação digitada pelo usuário, o sistema verificará em qual situação o imóvel se encontra no sistema e indicará quais procedimentos deverão ser seguidos para completar o acesso. Importante destacar, por ter conexão direto com os dados do CPF e do CNPJ cadastrados na Receita Federal, quem não estiver em situação regular perante o fisco não conseguirá fazer o registro. Vamos à próxima notícia. Mercado do arroz. Com o fim de benefício fiscal, Brasil terá taxa de 11% para exportar o grão aos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que retira os benefícios para a entrada de arroz parbolizado no Brasil. A informação são do planeta arroz a partir de dados coletados junto à Associação de Indústrias do Arroz dos Estados Unidos. Com a decisão, Trump atende a um pedido da indústria local e retirou o arroz da lista de commodities, que estão livres de impostos. Com isso, o Brasil terá que pagar taxas de 11% na exportação do grão a partir de 2021. Além do Brasil, sofrerão impactos países como Argentina, Paraguai, Paquistão e Tailândia. A Índia também deve ser afetada. A ideia é valorizar a produção local de arroz e retirar os benefícios de concorrentes. A Associação Brasileira das Indústrias de Arroz havia feito um pedido para a manutenção da isenção e argumentou que o Brasil isentou a taxa de exportação do arroz dos Estados Unidos e de países do Mercosul. Esses eram os destaques do agronegócio. Até a próxima!